Ah, ó, vamos pra cima todo mundo, energia, energia positiva, lá atrás também é energia positiva Ah, mata ele, e mata ele, mata ele Esse beat é da hora, mas eu ando de skate Olha só as dois, o cara é de demente Olha só, eu vou causando o teu fim Eu vou chegando, represento a quebrada com o jardim Eu vou chegando, não para Agora eu vou chegando, acabando com a sua raça Porque me ganhar não tá fácil Vou pendurar o pote dos dois na jala Pendurar meu pote, cê não pode Cê é loque, aqui não é robocop Não é serpente, no flow, não é idade O pote, então bate de frente Cai com o cu trancado, só arrombado E cê vai ver que aqui não é manjado Improvisado, cara de mal, mas coração de pardal Cê paga pau, quando vê o Marley rimando Sabe que é rima real Cê é boçal, e cê não representa nada Vai voltar com a cara roxa, chorando Passa a quebrada Parceiro, isso vai ser robocop Isso eu já sei, mas infelizmente Você é robocop gay Então já era Que esse aqui é meu rap Chegando pesado, cê tá ligado É sem estresse, então se liga Você corre perigo Eu vou batalhando, cê tá ligado Apresento o Smigol Então se liga, só pra constar Arrimente com a aliança Ele nunca vai achar É, aí meu mano Meu nome é Rafael Eu sou o Smigol Mas é o C que perdeu o anel Entende? Como que é, pessoal? Cê tá ligado que o bagulho é pura improvisação E o Vapozinho aqui tá de brincadeira Ele deu uns 5 minutos ali na biqueira Pra poder voltar e rimar Toma seu poço, rapá Cê não sabe improvisar É da biqueira, mano Eu tô pronto pro ataque Porque eu sou sem você Que tem um usuário de crack, mano Eu vou chegando logo pro ataque Você quer me gastar com a roupa do restart Crack é uma doença E cê quer causar hip hop Com isso na sua mente Logo cê entra em choque Falei não sou Robocop Os loki aqui abraçou O bagulho é muito louco Essas piranhas, o marifes vou Vou se liga, vou rimar Não sei besteira Infelizmente seu anel Você deu foi pra roda inteira Então já era Que no bagulho eu chego pesado Cê tá ligado, o bagulho é pesado Você fica até buscando Eu tô mostrando sim Na sua quebrada Porque até agora Os dois palhaços não mandam nada E você, meu mano Aí cê não é rei Vai, parte pro rap E se inspira em Bob Marley Fechou o primeiro round Camiseta do restart Não Terminou, começa Vai DJ, vai Aê Aí Aí não mano Agora rumo o brinde Isso daqui não é do restart Isso daqui é o rap das antigas Se você não conhece Para pra você respeitar Porque senão não mano Cê sabe que cê vai tomar É a dinase Nike É concorrência Por isso que Não dá certo mano Cê tem ausência Faz não Se liga Cê não tem glória Cê vai fazer Não quando o assunto Força a vitória São irmãs e você se afrutua Me diram que o que representa É a cabeça ou a sua cultura Então já era Que no bagulho é pesado Cê tá ligado Assim eu vou chegando Rap transizado Então se liga Que você corre o perigo Cê tá ligado E vem bater de frente comigo Cê tá ligado Eu sou custaleiro Então se liga parceiro Vou chegando aqui no tempo inteiro Tá ligado Aqui é cultura estampada E essa daqui é uma cultura alienada Cê não entende nada Não sabe qual dá parada Ir arranjando meu parça A verdade na verdade E que se foda Que eu travei Mesmo assim Cês não alcançam Porque o bagulho é rei Tá ligado Vou logo falar Pede perdão pra Cronos Cê vai ser rei Quando cê parar de cagar no trono Falou de Steve Marley Eu mando a bandeja Vou fazer você ir com ele Porque cê tá ligado Mano Você é agressivo Mas bateu de frente comigo Eu te anequilo Você é agressivo Você não manda mal Você aqui É espiritual Porque moleque Aqui você é demente Vacilão Olha nesse call de um stente Quem cê falou Que o Senna escova os dentes Então parceiro Vem aqui Olha pra frente Aí não mano Deixa eu falar Seus dentes Eu vou arrancar E nunca mais Cê vai precisar escovar Cê tá ligado Você tá ligado Parceiro na caminhada Eu sei que eu sou rei É tipo assim Eu vou improvisando Eu como a rainha E o bobo da coach Já fico olhando Como a rainha se fuseu Ela modificou E você não entendeu O vovó desapareceu E lá parece uma rachada E o bobo aqui Falando que estourou na quebrada É tipo assim Falando de dente Mano Agora eu obscuro Você vai sair sem ele Porque eu tô no muro Muro de conteúdo Na tua cara Mas no resto Que tu faz Aqui sempre vai ser piada Aí sim Família Vocês Ouviram Vocês Decidem pela ordem Barulho para Marley e Pequeno Barulho para Joe e Alisson Por vocês Marley e Pequeno 1 a 0 Jurados em 3 2 1 Marley e Pequeno Estão na próxima fase Faz a música